Caminhos do Tietê é uma região turística que abrange 12 municípios que começam lá em Borborema, Ibitim, Garealva, Bariri, Itapuí, Bocaina, Jaú, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Barra Bonita e Garaçu do Tietê. Essas são as cidades que compõem o Caminhos do Tietê. A intenção é justamente criar uma movimentação de turismo na região, porque a cidade sozinha muitas vezes atrai o turista de um dia e a somatória de cidade faz com que o turista possa aumentar o seu tempo de permanência aqui. Então ele vem para fazer o passeio de barco, aproveita, passa em Jaú, compra calçado, vai até Ibitinga e compra bordada. A gente já tem até mapeado que essa já é uma rota conhecida dos organizadores de viagem. Então o Caminhos do Tietê vem para quê? Para ofertar uma diversidade de produtos que estão nessas cidades vizinhas que compõem com esses produtos principais, como Náutico, em Barra Bonita, compras em Jaú e Ibitinga. A gente começa hoje aqui em Barra Bonita, essas oficinas de revisão do Plano Regional de Turismo do Caminhos do Tietê, que é um plano que é focado em resultados, então ele não é um plano que é para ir para a gaveta, na realidade é só para organizar a iniciativa pública, mas também a iniciativa privada. Então é o que a gente chama de criar uma governança regional capaz de trabalhar para o desenvolvimento do turismo, envolvendo placas em rodovias, divulgação coletiva de eventos regionais em cada cidade. Cada cidade tem o seu evento, muitas vezes a cidade de lado não fica sabendo do evento que está na cidade vizinha. Então agora com essa retomada do turismo, trabalhar essa questão do regional, para a pessoa que está em Jaú poder vir em Barra Bonita visitar Barra Bonita, poder visitar Itapuí, Mineiros, Dois Córregos. Então aproveitar esse fator da proximidade com isso. E criar força política também, porque juntos os municípios eles se tornam mais fortes, né? E com isso alavanca o turismo regional dentro do Estado e no Brasil. Eu sinto agora o fortalecimento, a união dos demais municípios para que a gente faça um trabalho em conjunto e que realmente leve em consideração o potencial do que cada município tem a oferecer. O diferencial de cada um num conjunto de apresentação para que as pessoas nos visitem, conheçam nossa região, nossa cidade e saiam daqui felizes. Falando em união, eu acho que já há uma grande vantagem, né? Nós estamos aí entrando numa pós-pandemia e eu vejo de uma forma muito positiva, que eu acho que a união dos municípios, Caminhos de TT, vem agregar forças, acaba fortalecendo o turismo municipal e regional, né? Além de fomentá-lo, né? O SENAC tem uma capacidade de articulação desses municípios, trabalha com elaboração de muitos planos diretores municipais e viu que era uma oportunidade promover o encontro entre os municípios. Então é um programa assim que o SENAC tem como parceria dos municípios, não tem custo para os municípios participarem, né? O que faz com que eles se reúnam, cria em força política, tragam desenvolvimento e aí no segundo momento todos ganham com isso, né? Então, essa é uma iniciativa que é dos municípios, dos empresários e do SENAC.